Nove sinais de câncer no sangue. Você sabia que o nosso sangue também pode ter câncer? Nesse vídeo eu vou te falar sinais e sintomas de leucemia, uma alteração que acontece na medula óssea. O que a medula óssea faz? Produz células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, as hemácias, glóbulos brancos, os leucócitos e também as plaquetas que participam da nossa coagulação. Então é fundamental que você saiba esses sinais e também esses sintomas para procurar ajuda de uma maneira mais rápida. Porque quanto mais rápido você tiver o diagnóstico, maior também é a sua chance de cura. Então esse vídeo, presta atenção, eu vou falar um linguajar bem claro, eu quero que todo mundo entenda, vou ficar longe daquelas palavras difíceis, sempre que possível vou fazer a tradução para vocês. Então o que você deve prestar atenção? Quais são os nove sinais que eu quero que você conheça? E o sinal número um vão ser os sintomas decorrentes da anemia, da redução dos glóbulos vermelhos. Vocês já viram que a medula óssea produz as hemácias, as células vermelhas. Se você tiver uma diminuição na contagem dessas células e também uma redução da hemoglobina, que faz a oxigenação do nosso corpo, o que pode acontecer? Você vai se sentir mais fraco, posição também vai ficar reduzida, você vai ter uma menor capacidade para fazer atividades físicas, antes você conseguia subir quatro lances de escada, por exemplo, agora você sobe um e já está cansado, palidez. Então o cansaço, eu estou incluindo todos os sintomas da anemia no item número um, porque eles estão ligados com esse sinal que é a redução da hemoglobina. Então preste atenção nisso, são sintomas que também estão presentes em outras doenças, mas que é um dos sinais que pode justificar uma investigação mais detalhada, porque está acontecendo essa anemia. O segundo sinal é a febre, mesmo sem nenhuma infecção, você não está com dor de garganta, por exemplo, e a temperatura do seu corpo começa a aumentar, e principalmente a chamada febre vespertina. Quando começa a entardecer, ali de tardezinha, de noite, a temperatura do seu corpo aumenta, isso pode ser um sinal de câncer no sangue, porque é uma das manifestações que acontece, que pode acontecer na leucemia. Então se você está com aumento de temperatura, febre, está começando a sentir isso, não tem nenhuma infecção, isso demanda também uma investigação, é um dos sinais que pode ter alguma alteração no seu sangue. O sinal número três é a dor nos ossos. Também é um sintoma relatado nos pacientes que têm leucemia, boa parte deles vão apresentar dor nos ossos. Nós já vimos que a origem é na medula óssea, então também pode ser por isso que acontece esse sinal. O sinal número quatro são infecções recorrentes. Você, às vezes, pegava uma infecção por ano, agora toda hora está com algum tipo de infecção. Isso pode acontecer porque as suas células de defesa, os lobos brancos, os leucócitos, eles têm a função prejudicada. Muitas vezes você até tem uma contagem muito alta de leucócitos, eles estão aumentados, mais para frente eu vou falar também como é o diagnóstico, mas já adianta que muitas vezes os pacientes têm uma contagem alta de leucócitos, mas só que esses leucócitos não funcionam. Então você vai ter uma predisposição muito maior para ter infecções e é outro sinal que eu gostaria de destacar aqui também, tem que fazer uma investigação mais detalhada. Sinal número cinco, manchas roxas, sangramentos. Você escova os dentes, já tem aquele sangramento de gengiva, isso não tinha. Você tem vários roxos no corpo, você não sabe onde bateu, por exemplo. Se você deu um esbarrão, acabou batendo e apareceu um roxo, bom, aí você sabe. Esses roxos aqui são roxos diferentes, você não sabe a origem deles. Também pode ser um sinal. Por quê? Vocês lembram que eu falei nas plaquetas também da coagulação do nosso sangue? Uma das células, do tipo de células, são as plaquetas que também podem estar afetadas nesse tipo de câncer do sangue que eu estou falando aqui, que a leucemia também demanda uma investigação mais detalhada. Sinal número seis, náuseas e vômitos. Até pela alteração do câncer, alteração metabólica que isso pode gerar, por toda a consequência, náuseas e vômitos também são mais frequentes aqui nesse tipo de doença, então tem que prestar atenção. Também quando você não sabe a causa, você não comeu nada estragado, você não teve nenhuma alteração. E o sinal número sete é a perda de peso inexplicável. Você não está fazendo dieta, você não começou a fazer exercício físico e você está emagrecendo. Nós consideramos importante uma alteração no peso que justifica uma avaliação para câncer no sangue quando essa redução do peso é mais do que 10% e você não sabe explicar, você não fez nada e você está com uma redução do peso. Então não é, por exemplo, eu emagreci um quilo, perdi um quilo, um quilo e meio. Não, tem que ter uma redução mais significativa para justificar aí sim uma investigação. Claro, só pelo fator do peso. Lembrando que nem sempre a pessoa vai ter todos os sintomas. Às vezes você vai ter alguns sintomas, algumas pessoas têm mais sintomas, outras têm menos. Aí vai depender também do tipo de câncer no sangue. Dependendo do tipo de leucemia, isso pode variar muito. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu quero chamar a atenção para esse geral de sintomas aqui. Se você sair com essa informação, eu já vou ficar muito satisfeito porque vai ser muito útil já. Porque como vocês viram, é uma doença tempo sensível. Ela depende do diagnóstico. Quanto mais precoce, maior a sua chance. E o sinal número 8, aumento dos gânglios. Aumento dos linfonodos. Quando você tem uma amidalite, você já deve ter percebido, você deve ter notado que os gânglios do pescoço, eles ficam mais inchados. O médico palpa, você já teve seus gânglios examinados? Seus linfonodos? Então na leucemia, eles também podem aumentar. E é um dos sinais que eu vou incluir aqui. E o sintoma número 9, que eu quero que você saiba, que é o suor excessivo. Mas não é aquele suor quando você está praticando uma atividade física, por exemplo. Esse suor, quando você está em repouso, você está deitado, você acorda todo suado. Muitas vezes você tem que trocar os lençóis, a fronha, durante a noite, porque eles ficam molhados. Então é um dos sinais também que demanda uma investigação maior. Você sabia desses sinais e sintomas? E na presença desses sinais e sintomas da hipótese que pode estar acontecendo um câncer no sangue, um dos exames que nos ajudam e muito nessa investigação é o hemograma. Porque o hemograma, ele consegue avaliar a contagem das células vermelhas, das células brancas e também das plaquetas. E através daí dos sinais e sintomas junto com o hemograma e, claro, outros exames laboratoriais, o médico consegue, então, ter uma ideia melhor. Eu gostaria de destacar aqui também que o hemograma, ele não confirma o diagnóstico. A confirmação do diagnóstico, muitas vezes ela só vem com outro exame chamado biópsia de medula óssea. O que o médico tira um fragmento da medula óssea, acaba analisando isso em laboratório para aí sim dar o diagnóstico junto com o tipo específico. Mas com esses exames de sangue junto com a clínica, os sinais e sintomas, nós conseguimos ter uma grande ideia do que está acontecendo. E o tratamento? Como é feito o tratamento? Aí um capítulo à parte. Tem vários tipos de tratamento, como quimioterapia, transplante de medula óssea. Eu não tenho como explicar aqui de um modo geral, porque é muito variável. Dependendo dos resultados e também dos sintomas, do perfil do paciente, o médico consegue determinar de uma melhor forma. Mas a ideia aqui é essa. Você tem algum desses sinais e sintomas, tem que procurar ajuda para ter, se for o caso, o diagnóstico mais cedo possível. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos. Se você tiver alguma sugestão de tema, também deixa nos comentários e coloca a cidade que você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber de qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo que eu falei sobre diabetes. Você sabe quais são os melhores alimentos para quem tem diabetes? Para quem está controlando os níveis de açúcar no sangue? Se você não sabe, esse vídeo aqui eu explico sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser útil. Você vai gostar. Um abraço. Até a próxima.